Como limpar piercings de umbigo? Limpando o piercing, lave-o com sabonete bactericida uma ou duas vezes ao dia. Um novo piercing de umbigo tem de ser minuciosamente limpo pelo menos uma vez por dia ou de preferência. Duas. A maneira mais simples de fazê-lo é no chuveiro. Faça uma cuia com a mão onde fica o piercing e deixe a água morna e limpa do chuveiro escorrer ali. Por um ou dois minutos. Evite expor o piercing e a pele ao redor ao sabonete comum e outros produtos de limpeza. Que favorecem infecções e podem ressecar a pele. Providencie um sabonete líquido brando e incolor. E despeje uma ou duas gotas dele na palma da mão. Ensaboe-a e aplique a espuma e nos arredores para prevenir infecções e melhorar a cura. Isso deve ser feito de uma a duas vezes ao dia. Ao longo de todo o processo de cicatrização. Small URL Step 2 version 2.jpg Big URL www.wikihow.com Barra images barra thumb barra 4 barra 44 barra clean ifem navel ifem piercings ifem step ifem 2 ifem version ifem 2.jpg V4 a 728 px cléa. N-navel piercings step 2 version 2.jpg Small width 460 Small height 345 Big width 546 Licensing Menor que div class igual a MW parser output Maior que menor que Div maior que Faça uma salmoura dissolvendo uma colher de chá de sal marinho em um meio xícara de chá de água fervida. Aguarde a água esfriar um pouco e transfira a salmoura para um copo limpo ou para um dosador de Remédios Não use sal iodado, Cocher ou sulfato de magnésio Que podem irritar o piercing Toda vida Você pode usar uma solução salina comprada em farmácia no lugar da salmoura. Encoste no umbigo a boca do copo e vire-o rapidamente, pressionando-o contra a barriga para impedir que a água vaze. Deite-se no sofá ou na cama e deixe o piercing de molho na solução por 10 a 15 minutos. Coloque uma toalha debaixo de si se você tem medo de derramar o líquido. Enxague a região minuciosamente com água limpa e seque-a com papel toalha ou lenço de papel. Não use tecidos Que podem conter bactérias Limpe crostas com uma haste de algodão À medida que se cura O furo secretar a um fluido branco ou esbranquiçado O que faz parte do processo de cicatrização e é completamente saudável. No entanto, esse fluido pode acumular-se Criando uma crosta em torno da área Se você notar qualquer crosta em torno da joia Não entre em pânico Isso é perfeitamente normal Para remover qualquer crosta que tenha se formado em torno da joia Esfregue-a Gentilmente Com uma haste de algodão embebida em água morna Não tente arrancar a crosta com os dedos O que pode causar infecções Se o fluido se acumular demais Vai endurecer em torno da joia Lacerando o ferimento sempre que esta se mover Isso pode ser doloroso e prolongar a cicatrização Aplique óleo de lavanda Trata-se de um ótimo produto natural para acelerar a cicatrização e diminuir o inchaço e a Sensibilidade na área da perfuração Lave minuciosamente as mãos com sabonete bactericida Pingue algumas gotas de óleo de lavanda numa bola limpa de algodão e esfregue-a com delicadeza em Torno do piercing Com cuidado Gire a joia ou mova a haste para cima e para baixo a fim de espalhar bem o óleo Remova o excesso de óleo da pele com um lenço de papel Óleo de lavanda está à venda em supermercados e farmácias Mas veja se o rótulo confirma que se trata de um produto medicinal O que garante a pureza da substância e reduz as chances de irritação Saiba o que evitar Não limpe o piercing excessivamente Embora pareça boa ideia fazer mais de duas limpezas por dia Limpar em demasia a região pode despilar da oleosidade natural da pele Ressecando e irritando o ferimento Todavia É importante sempre limpar o piercing após qualquer atividade física ou períodos de suor intenso Mesmo que ele já tenha sido limpo naquele dia Pois o suor pode irritar o ferimento Evite o uso de álcool ou água oxigenada Usar qualquer um dos dois na limpeza do piercing é má ideia Pois ressecam a pele e podem causar irritação Além do mais Eles impedem o desenvolvimento de novas células saudáveis no furo Retardando a cicatrização Não use bacitracina ou demais pomadas bactericidas Esses produtos não são recomendados para perfurações Como a do piercing Pois o fato de manterem o ferimento úmido impede o oxigênio de chegar ao tecido lacerado e retarda A cicatrização Evite mexer a joia dentro do furo Nas primeiras 3 ou 4 semanas Evite torcer ou rodar o anel ou a haste Uma vez que isso piora o ferimento e atrapalha a cicatrização Além disso Ao mover a joia Você estará a tocar nela mais do que o necessário O que aumenta as chances de que o umbigo seja infectado por bactérias alojadas nas mãos Evite roupas apertadas Durante as primeiras semanas após a colocação do piercing Devem-se evitar peças apertadas como calças jeans de cintura alta Saias e meias calças A joia pode prender-se ao tecido e friccionar-se contra o ferimento O que causa dor e atrasa o processo de cura Convém cobrir o umbigo com uma bandagem grande antes da prática de esportes e de se deitar na cama Situações em que há um grande risco de haver fricções ou puxões contra o ferimento Não remova a joia durante a cura O anel ou a haste nunca devem ser removidos durante a cicatrização Como o piercing no umbigo pode fechar-se rapidamente caso a joia seja arrancada Mesmo que por curtos períodos Talvez seja impossível colocá-la de volta Lidando com infecções Identifique sinais de infecção Há situações em que Apesar dos maiores esforços do paciente O piercing se infecciona Quando isso acontece É importante lidar com o problema imediatamente Ou ele pode se agravar Estes são os principais sintomas de um piercing de umbigo infeccionado Vermelhidão e inchaço excessivos em torno da perfuração Dor ou sensibilidade ao contato com a pele ou quando a joia é movimentada Secreção de pus esverdeado ou ensanguentado pelo ferimento Faça uma compressa morna Isso ajuda a suprimir a infecção Embeba um pano limpo em água morna Torça o excesso E pressione o contra o piercing por 3 minutos Repita o procedimento 3 a 4 vezes por dia Use um antisséptico e creme antibacteriano Feita a compressa Limpe o piercing com um antisséptico Depois do que se deve Enxágua-lo minuciosamente com água corrente Seque a área com um papel toalha e aplique nela uma fina camada de creme antibacteriano Não remova a joia A despeito de quaisquer circunstâncias Não tire a joia do lugar Isso pode fechar a parte externa do furo Aprisionando a infecção dentro dele e dificultando o tratamento É muito mais seguro deixar a joia onde ela se encontra até a infecção ceder Consulte um médico se os sintomas persistirem Caso 24 horas se passem sem que o quadro melhore Ou havendo febre ou calafrios Vá imediatamente a um médico Que é capacitado para receitar o melhor antibiótico para sanar a infecção Próximo Próximo